Você sabe o que é o Startup? Se a resposta for não, um dos idealizadores desse novo segmento comercial explica como é essa nova forma de empresas. Nós somos uma empresa de educação especializada em produção de conteúdo para treinamentos corporativos. Então o que a gente faz é melhorar o processo de treinamento dentro das empresas através do conteúdo que nós criamos, gerando experiências tanto de auto-atendimento como de auto-treinamento para clientes e colaboradores. Aqui neste escritório, no centro da cidade, eles três deram início a este segmento em Parnaíba. Eles são pioneiros neste ramo. Tem pouco mais de seis meses atuando. O foco principal é no treinamento corporativo para melhorar o rendimento das empresas. A gente começou a partir de uma demanda, de uma oportunidade que a gente viu em um dos nossos primeiros clientes. Vimos que havia uma repetição de processos de treinamento que eram quase semanais. Então a gente viu a oportunidade de poder padronizar e criar uma ordem naquele caos. E daí surgiu a ideia de trabalhar com o formato de vídeos, que consegue aumentar a taxa de conhecimento de 25% até 60%. Então a gente viu que tinha um gap muito grande para a gente poder atuar. Com menos de um ano nessa frente, eles já possuem clientes, tanto a nível de estado, como também atendimentos na região sudeste do país. Como o nosso modo de operação é totalmente online, através da rede de curadoria, nós conseguimos alcançar clientes não só aqui no Piauí, mas em todo o Brasil. Inicialmente isso começou com empresas de TI e software, até porque como a nossa formação é dentro da área de TI, eram as empresas que estavam mais fáceis naquele momento de poder buscar. Só que nós temos um gap muito grande para poder atingir empresas de serviço, consultorias, indústrias. Então a gente também consegue atuar nessas frentes. E apesar desse pouco tempo no comércio, eles já colecionam alguns resultados positivos. Por exemplo, este certificado do governo federal. Nós temos dois meios, eles entram em contato com a gente pelo nosso blog, ou então nós procuramos potenciais clientes através da internet, nós entramos em contato e oferecemos o nosso serviço, marcamos reunião e tudo mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.